Toda vez eu tenho que voltar a esse tema, infelizmente, uma simples mensagem no Facebook motivou a ira de um promotor de justiça lá de Imperatriz no Maranhão e muitos maranhenses ficaram revoltados com um simples comentário, como se todos os outros problemas do mundo estivessem resolvidos e o problema hoje é o que as pessoas escrevem. O comentário foi o seguinte, da tal Isabela Cardoso, que eu nem sei, supostamente é uma gaúcha, finalmente em casa, depois de um ano e sete meses na Suzano de Imperatriz, eu e meu esposo retornamos à nossa cidade, estado pobre, a cultura maranhense é horrível, o carnaval é um lixo, o tal de Bumba é meu boi, tambor de crioula, a maioria das mulheres são periguetes e os homens malandros, mais da metade das pessoas são semi-analfabetos. Enfim, foi a crítica dela, e ela tem todo o direito de falar o que ela bem entender. Ela postou no Facebook, se ela não violar os termos de uso no Facebook, ela está livre para falar o que ela bem entender. Aí eu fiquei pensando, bom, o pessoal está incomodado com o comentário, com o que eles estão incomodados exatamente? Vamos começar com a parte do estado pobre? Basta uma simples pesquisa aí, você pode pegar na Wikipedia, você vai ver que a renda per capita do Maranhão é com a R$161. Ou seja, é o estado mais pobre que tem do Brasil, o que ganha menos, tem a menor renda per capita. Você pode comprovar nessa matéria aí, o Maranhão tem o pior rendimento oficial per capita do país, segundo o IBGE. Se você for para a questão do analfabetismo, também é um dos últimos, 19% da população do Maranhão é analfabeta. Veja essa matéria, o Nordeste concentra mais da metade dos analfabetos do país. Os piores estados são Maranhão, Piauí e Alagoas. Então, pessoal, isso é grave, porque você imagina, se o Nordeste tem praticamente um quarto da população do país, 50 milhões, 50 e poucos milhões, e tem mais da metade da população analfabeta, então é muita gente, né? E aqui na matéria também ele fala de analfabetismo funcional, né? 30 milhões, são as pessoas que sabem até ler e escrever, mas não entendem nada, não conseguem compreender, não fazem operações matemáticas básicas. Não, inclusive tem até o promotor que ficou irado e disse que vai investigar e processar. Esse tal de Joaquim Ribeiro de Souza Júnior, sujeito tem uma remuneração de 27.500 reais e ganha aí líquido 20 mil reais, mais de 20 mil reais. Tudo isso do seu dinheiro para ser fiscal de Facebook. E eu fiquei curioso, então, ou seja, se a questão da pobreza e analfabetismo são fatos do Baranhão, Então, quem ficou incomodado com o comentário ficou incomodado por quê? Incomodado com o fato de ter criticado a cultura e chamado os homens de malandro, mulheres de piriguetes? Então, se você está mais preocupado com isso, com a cultura e com uma opinião do que com o fato de ser pobre e analfabeto, isso explica bastante a condição que você está e provavelmente você não vai sair disso enquanto tiver essa mentalidade. Lembrando só o seguinte, não é o Estado que vai reduzir a pobreza, o Estado é a causa da pobreza. Então, se você quer sair da pobreza e parar de ser analfabeto, defenda o livre mercado, defenda a liberdade individual. E o esforço individual, só assim você vai melhorar a situação. Quem estiver achando que o Estado vai resolver alguma coisa, vai ficar esperando pelo resto da vida.